Questionar é necessário e faz a gente refletir sobre algumas informações que são colocadas na mídia referente à automatização, a benefícios analisados pela IA, a Inteligência Artificial do INSS. 65% desses processos que chegaram a ser analisados automaticamente foram indeferidos. Bem, hoje, porque isso aconteceu referente ao ano de 2022, as pessoas que não aceitaram, que não concordaram e que acreditam ter direito diante das provas documentais nesses processos que foram negados está onde hoje? Resposta certa. Conselho de Recursos da Previdência Social ou através de uma ação judicial. Aí vem o crescimento desses processos em outros órgãos. E com isso, as pessoas aumentam o tempo de espera, aumentam as suas ansiedades, seus problemas de saúde, seus problemas financeiros e com tudo isso, quem sofre é a população. Um relatório apontado pela CGU para os desafios enfrentados pela automatização do INSS com percentual de indeferimentos atingidos, o número maior nos anos 2021 e 2022, um relatório recente da Controladoria Geral da União, CGU, apontou a fragilidade nos processos de automatização do INSS referente às análises e requerimentos de benefícios do Instituto Nacional do Seguro Social. A implementação em 2022, contrariando a expectativa, a automatização não simplificou o processo, resultando em um aumento significativo nas negativas de processos robotizados, vamos dizer assim. De acordo com a auditoria, o percentual de indeferimentos automáticos passou de 41 em 2021 para 65 em 2022, marcando o maior número de índice desde 2006. A falta de análise de risco de planejamento adequado pelo INSS foram destacadas como principais problemas, segundo o relatório da CGU. A complexidade das análises previdenciárias, como normas em constante evolução, documentos variados e dados de cadastro nacional de informações sociais do Quinis, torna a automatização dependente da análise humana, em muitos casos. A CGU enfatizou a necessidade de aprimorar a metodologia do INSS para reduzir as negativas excessivas referente à automatização pela inteligência artificial. Apesar de ajuste na gestão de transparência nas análises automáticas serem possíveis, a solução fundamental envolve a contratação de mais servidores, uma vez que a tendência da substituição gradual do trabalho humano pela máquina na realidade da previdência prejudica a sensatez nas análises de benefício. Atualmente, o INSS conta com 19.510 servidores ativos, em comparação em dobro em 2013. O relatório destaca a importância da atuação humana em atividade analística e critica enfatizando a necessidade de um equilíbrio na priorização entre robôs e humanos. A estatística indica que a decisão de favorecer robô sobre os humanos tem impactado negativamente aos segurados, resultado em uma chance de 65% de terem os seus benefícios reprovados. Essa situação reforça a urgência de medidas para tornar o serviço previdenciário mais justo no país. Então, tá aí, 2021, houve indeferimento em torno de 41%. Em 2022, indeferimentos em torno de 65%. Em 2023, quantos processos o robô vai deixar de fora? Quantos processos pessoas vão buscar seus direitos no Conselho de Recurso? Ou na Via Judicial? É a pergunta que eu faço.